O que é isso? Oi, gente, amiga, o Lea Oliveira hoje está apresentando vocês, o pessoal da parte técnica desse diálogo maravilhoso, e faz parte também da coreografia da nossa grande atriz de São Paulo, da nossa amiga, da diretora, irmã do nosso câmera, eu estou nem filmando, você mesmo. Então, uma salva de bola para a nossa diretora, a diretora. Agora, gente, vamos já saindo da nossa diretora, para a nossa cadeira do lado, que é o nosso... Vamos passar uma passadinha rapidinha aqui no esquema do leão, agora a nossa amiguinha que está maravilhosa aqui, a nossa Elane. Agora, nós do nosso lado, a Elane, está o nosso grande Calmir. Agora, do lado, aqui é a baixinha, a nossa índia maravilhosa, a nossa maquete. Agora, a nossa autora, muito famosa, que está aqui, também, a Rosa Maria da Alicônia. Agora, pinzando o nosso cadetorado aqui, ele que mandou o bala na Independência Futebol Clube, nosso grande Santos Monti. Agora, ele que também faz parte, ele que projeta todas as partes, palco, calca, prédios, tudo o que vai fazer do Thiago. Ele está aqui do lado, dando uma porta... Ela não pode aparecer, gente, que ela é uma pessoa muito famosa, ela é mulher, ela vai fazer papel de homem, ela não pode ser denunciada aqui, né? Não vamos falar que é a dona Júlia, mas é do Solima, que Deus me liga, a equipe está sabendo. Agora, do lado dessa mulher famosa, ele, coqueiro, louco, ele mata a garinha dos vizinhos para fazer churrasco na cara do pantalhinho. Nossa, o Tomé. Agora, ele que... Solima, filma inimigo, eu falei, mesmo que estou apresentando aqui. Solima, tem uma parte aqui, ele adora chinovela, não perde o Pantanal, só porque tem mulher pelada, e também, só gosta de depois da novela da Globo, né? Ele que não gosta da Fogo, Zé, então, palco, calma, calma. Agora, as partes técnicas, ó, tem mais um penteiro ali, vem cá, ó. Vem cá, ó. Como é que você chama, né? Rodrigo. Rodrigo, ele que participou do... Solima. Ele participou, ele participou, ele participou do teatro, entrou de bicudo, que ninguém chamou ele, entrou lá, mas todo mundo gostou, ele vai participar dessa outra vez. Agora, neles, nosso limão. Tem que nascer muito... Ficou na porta da igreja? Ficou na porta da igreja, lá. Ah, esse é especial. Solima, solima. Solima. Olha pra mim, agora eu vou apresentar outro. Ele que é um super-herói. Ele que participou de muitas televisões, né, pras crianças. Build a man! Solima. Tem outro rapaz muito especial também agora. Ele tem uma barba fantástica, sabe? É que nem o... É. É que nem... Mas só que ele berra todo dia cedo e começa a berrar. Tá ninguém, Solima? Tá todo senhor aí, ó. Mas só que... Deixa eu segurar a lâmpada. Olha lá, Solima. 90 grau aí. Dã, 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 dã. Dã, 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 dã. E aí, Solima, coelhinhas. Olha lá, com a professora aqui no cedo, não. Ele foi... Ele foi chamada. Eu não sei porque ele foi... Pegou a camisola da irmã dele. Ele tá brincando. Mas não deixe a mãozinha. Agora tem mais uma aqui, Solima. Esqueceram dela. Eu vou apertar ela aqui. Não sei se não comer nada. Solima. Ela vai ficar pelada. Vai. Vai, então tá bom. Uma forte palma, Valhão. E dá a mão, dá a mão, dá a mão. Tem mais alguma aí? Agora tem mais alguma. Cadê o Arthur? Verdinho. Embaixo da mesa. Ó, pontinho. Com a mão, Solima. Com a mão que tem um pentele aqui. É Carvalho. É Carvalho. Ele que não perde a moçada. Esse aqui não perde um show da Xuxa. Um show da Xuxa, eu tô sabendo. Esse aqui é uma salva. E vamos com a mão, Arthur. Com a mão. Não, não, não. Tem mais um aqui, né? O senhor, Solima. Não posso ficar diante da câmera? Você esquece disso. Não, Solima. Agora, só me desculpar. Deixa o Spielberg pegar nessa câmera maravilhosa. Eu vou filmar um outro personagem agora, hein? Ai, meu Deus. Não, é aqui. É aqui, não. É lá, lá, lá. Tem que olhar. Ele. Ele é o Belizeu, o cara de pau, mas sem vergonha, você não dá um de ser. Esse aí, esse aí, esse aí, cobre qualquer encrenca que a turma faz. Esse homem é forte de ser. É Solima. Já foi, já foi, já? Nossa. E aí, esse 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 aí Obrigado.